Hoje que eu me acabo dentro desse quarto Na sequência de vapo, vapo, na rama lá vai tá pão Só no galopa, galopa, ai, ai, malvadão Na sequência de vapo, vapo, na rama lá vai tá pão Só no galopa, galopa, ai, ai, malvadão Hoje que eu me acabo dentro desse quarto Na sequência de vapo, vapo, na rama lá vai tá pão Só no galopa, galopa, ai, ai, malvadão Na sequência de vapo, vapo, na rama lá vai tá pão Só no galopa, galopa, ai, ai, malvada Que eu me acabo dentro desse quarto Na sequência de vapo, vapo, na rambala vai tapão Só no galopa, galopa, ai, ai, malvada Na sequência de vapo, vapo, na rambala vai tapão Só no galopa, galopa, ai, ai, malvada